Brasso, você é por cima ali do vinheta ou aqui por baixo? Alô? Então é assim, né? Tipo, eu tomo taxada pra caramba do seu filho, até eu, sei lá, conseguir uma brecha dele me aceitar. E aí eu adotei uma pessoa que é sozinha, uma pessoa que, sei lá, não tem mãe. E você fala que acabou? É tão vasto que você sente por mim? Caramba. Carol, eu não sei onde que eu tava com a cabeça. Tá bom, tá bom, o Conor. Eu não sei onde que eu tava com a cabeça. Fica bem, fica bem, tchau. Albarra, liga pra Carol agora. Tá. Liguei pra ela, terminando tudo, ela falou assim que você acaba com ela todo dia e ela tá tentando entrar na família. E você simplesmente acabou com ela, simplesmente porque ela tentou adotar o Biro Janis, que você tá sozinho na vida. Ô, chefe, mas o Biro Janis tá numa boqueta, viu? Janis é filho do Biro, como assim ele tá sozinho, velho? Eu vou ligar pra ela, pera. O Biro Janis é filho do Biro? É filho do Biro, é. Nossa. Ele tá aí o cabelo. É meio que minha, cara, que é meu, cara. Não assume esse B.O. não, esse cara é louco, eu vou matar esse filho da puta. Ele tá se metendo em B.O., viu? Ele falou pra mim ontem que era teu filho do Biro Janis. Ele falou que ele teve aquele bebê, ele falou que é teu filho também, Biro. Alô? Ele falou que ele teve um bebê.